Agora tá valendo aí, câmera. Vambora! Oh, eu não sei o quê que ela tem, mas não vou deixar pra ninguém. Deixa essa danada salvar, que ela sabe me provocar. Eu não sei o quê que ela tem, mas não vou deixar pra ninguém. Deixa essa danada sambar Ela sabe me provocar Ela sabe me provocar